Não tem como não concordar com o Tigrão, a gente vê um jogo complicado de se assistir, um jogo fraco tecnicamente. Como a gente escuta o desabafo do Arthur, a gente sabe, quem jogou sabe que você tenta lutar, você batalha, você corre ali dentro de campo, mas as coisas às vezes não acontecem, não chega, o gol não acontece, mas como o Tigrão falou, falta qualidade, falta ter mais consciência na hora da partida de fazer o passe ideal, para o jogador ideal, o passe assertivo ali na jogada certa. Então, a ponte precisa se ligar nisso, era um jogo de vitória, era um jogo de sair de vez assim da zona de rebaixamento, já deixava um concorrente direto ali para trás, agora você sai, você pega um Vila Nova que está lutando pelo acesso, os caras vão bater, vão bater de qualquer forma para vencer o jogo, vai ser um jogo totalmente difícil, um jogo totalmente que a ponte vai precisar se defender o tempo todo, mas a gente busca ver qualidade, algumas oportunidades que a ponte teve, tentou, depois que o Elvis entrou, depois o Vileiro entrou, o G tentou ali, mas a ponte falta mais jogada, falta diversificar, falta ter um cara que consiga pegar essa bola e fazer jogadas com mais qualidade, com mais qualidade, chutar de fora da área, ter mais consciência ali de fazer o cruzamento melhor, não entrar na linha de impedimentos, não sei quantos impedimentos, se não me engano o Roger anotou aqui, foram cinco impedimentos, então é uma ansiedade às vezes para fazer o lance, não sabe sair direito, então a ponte precisa ter consciência, se acertar, a realidade da ponte é buscar e escapar do rebaixamento, e o time, o Pintado com certeza já deu a entrevista, na última entrevista passada, ele saiu e ele entrou, está na ponte para que o time não caia, então é buscar, acertar, buscar ter esse time fora de casa, buscar empatar e dentro de casa fazer os pontos necessários para chegar aos 45 pontos e a ponte está lutando, está querendo, está buscando vencer, mas a qualidade talvez não está chegando na ponta de um pé de um jogador que tenha a qualidade de fazer o gol, mas vamos torcer, obrigado, já quero agradecer a vocês pelo convite, estamos aqui, não vou precisar sair agora, agradeço ao Batista, ao Roger, ao Edu, ao Tigrão, por todo esse convite mais uma vez estar aqui com vocês na Bandeirantes. Valeu, um abraço. Muito obrigado, hein, muito obrigado.